E vamos ter uma conversa séria Uma minha unpopular opinion Que é tipo uma cena que toda a gente Acha pué esquisita em mim Muito estranho mesmo Se vocês soubessem, enquanto eu acho morangos Uma cena completamente nojenta E iogurtes que tipo O cheiro dos iogurtes faz-me só vomitar Praticamente Podem me chamar nojentinha ou o que quiserem Eu não consigo comer iogurtes desde pequena Nunca consegui porque vomito na hora E assim, só o cheiro incomoda-me Imaginem só O caos Quando metem-se a comer perto de mim Iogurtes no morango Arrasam-me na hora Arrasam-me Eu estou aqui muito chill Sério, muito chill A minha t-shirt está a dizer tudo Acerca deste vídeo Sobre o meu dia 2 Tipo, sabem quando vocês dão aquela desculpa Ei, eu estou bem ocupada hoje E estou tipo Sem fazer nenhum Em casa Basicamente isso Tenho aqui um chocolatinho quente Maravilhoso É hora de lanche É hora de lanche São 4 horas quase 3h30 Tenho aqui um dia 3h30 Tem aqui uns manhãzitos Vamos começar este vídeo Brócolos 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 não é assim tão mau Eu tenho que concordar Gente, sério Eu acho que brócolos não é assim tão mau Na verdade Pizza Hut é muito melhor que Telepizza Wow, eu estou super de acordo com este também Sério Uma vez mandei vir da Telepizza E não gostei Era muito seca Não gostei Pizza Hut é Mara Tenho saudades Game of Thrones não é assim tão bom Excuse me É só a melhor série de sempre Estou agora num bocado final Mas é só a melhor série de sempre Cerveja cheira pior que o que sabe Yeah, é verdade Eu não gosto de cerveja E muito menos o cheiro Mas É pá Aquela que tem limão Eu até bebo Chocolate é super enjoativo Super de acordo Embora esteja a tomar um chocolate quente Eu não sou aquela pessoa Que consigo comer muito chocolate Eu como 2 quadradinhos E está bom Azeitonas verdes São as melhores Tuuuu Não mesmo É que as pretas São as melhores Twitter é uma rede social estúpida É pá Eu acho que Tanto é como não é Depende da forma como as pessoas utilizam Tanto como as outras redes sociais quaisqueres Acho que as pessoas é que fazem disso estúpido Gelado de chocolate é o pior de todos Mesmo É horrível gelado de chocolate Mas ainda pior Adivinha qual é É outro morango gente Tomar banho às escuras É melhor que tomar banho com luz acesa Nunca experimentei tal coisa De verdade que não Talvez um dia Quem sabe Quando eu tiver uma banheira Irvilhas é muito bom Oh Yeah Oh a sério Irvilhas é muito bom Isso foi estufadas Com assim Tipo Um frango estufado Ou um hélio Esquece Vamos aqui a próxima Sexualidade é um espectro E raros são os casos Que estão nos extremos Deixa eu ver se eu entendi Temos aqui dois extremos Tipo nunca há quem goste No máximo Que esteja no máximo deste lado Relativamente a mulheres Nem no máximo deste lado Relativamente a homens Eu penso que é isso Tipo nunca consegue ser completamente hetero É isso que acho que a pessoa está a tentar dizer Concordo plenamente com esta afirmação Acho mesmo isso Contudo Claro Há pessoas que se calhar estão mais nos limites Acho que é tudo possível Porsche é um carro esteticamente feio Vou concordar também O engraçado disso É que eu encontrei pessoas Que têm realmente Muitas opiniões Parecidas com as minhas Porsche é um carro que é muito feio A sério Tipo Aquelas óticas à frente Parece Uma mosca Ou um sapo Ou Não sei É muito feio Ketchup é o pior dos moscos Não Se for misturado com a maionex Uma pessoa disse-me Não gosto de francinha É só a melhor coisa da vida Rir nos momentos errados Está melhor ainda Epá Eu diria que são as vezes Que é muito mais recordado Por exemplo Tu estás com uma pessoa Com uma amiga muito chegada E de repente Acontece alguma coisa E vocês não se podem rir Mas vocês sabem Que se olham uma para a outra Começam-se a rir E de repente riem-se Acho que isso são coisas Que ficam marcadas Porque quando vocês têm Esses momentos com uma pessoa São aquelas histórias Que vocês vão sempre contar Acho eu Ver um filme num dia de chuva É melhor que sair à noite Muito Muito Aliás Nem só num dia de chuva Tipo Eu acho Ficar em casa Mesmo com os amigos E tudo Fazer uma noite de cinema Fazer uma noite de jogos Fazer uma noite De alguma coisa especial Com os amigos É muito melhor Do que ir para a noite Gente Isso é a minha opinião Só Às vezes Eu junto-me com os meus amigos E até nem é noite De fazer nada Simplesmente vamos para lá E ficamos a noite inteira Durante mesmo Horas A conversar Só Mesmo E isso é muito bom Acho Muito bom mesmo The 100 É a melhor série Não Tinha que fazer uma pausa Porque acabou a memória Opa Eu já nem sei Onde é que eu ia Ah Não gosto de ver cordões Das sapatilhas apertados Ponho sempre os cordões Para dentro Concordo Mas Eu aperto E depois ponho-nos para dentro Pepsi Se é melhor cola Sinceramente nem sei Se eu concordo Se não concordo Porque tem vezes que eu concordo Tem outras vezes que eu não concordo Então eu não sei Odeio Friends Qual é o propósito dos efeitos sonoros Cheios de gargalhadas? Epá Eu nunca vi Friends Por mais incrível que isso pareça E sei que a série é boa conhecida Eu nunca vi Mas estás a dizer Que tem efeitos sonoros De gargalhadas Então é um grande não Porque todas as séries que eu lejo Que aparece isso Tipo é um corta Não gosto também Odeio batatas fritas e gomas Eu amo Quer dizer Gomas nem tanto Porque também me enjoa Como duas ou três e acabou Mas batatas fritas É só uma delícia Usar ténis É muito melhor que usar botas É super desconfortável Mas é que nem é só botas Eu acho que usar ténis É melhor que tudo Tirando chinelos o quarto Mas Eu uso sempre sapatilhas Praticamente para tudo Eu gostava De conseguir utilizar botas E assim Coisas mais sofisticadas Porém Eu não consigo Portanto Vamos ficar pelas sapatilhas Cereais depois do leite Eu faço Eu não gosto de pôr antes Os cereais acumulados Ananás na pizza É um grande não Ananás em todo lado É um não Eu não gosto de ananás Principalmente na pizza Tipo simplesmente não combina McDonald's é melhor que o burger Nope Eu acho que O burger é melhor que o McDonald's Em algumas coisas E o McDonald's é melhor que o burger Em outras coisas Ih As batatas do burger São tipo As melhores da vida Vamos à penúltima O inverno É melhor que o verão Só no Natal No resto o verão É melhor que o inverno Em tudo Eu não gosto do inverno E principalmente se tiver chover Então é que eu não gosto mesmo A única coisa que eu gosto do inverno É tipo Estar em casa Com aqueles pijamas super Hum Estão fofos E ficar Estar a chover lá fora Ou a nevar No meu caso E tipo Estar aqui no sofá Bem aconchegada E Estar a ver um filme Ou Estar assim Fazer alguma coisa Que eu gosto Chocolate branco É o melhor de todos Como eu disse Eu acho chocolate Assim uma coisa Muito enjoativa Principalmente O chocolate branco Desculpem a todos Que eu não concordo Com as opiniões Mas tipo Chocolate leite É o melhor de todos Chocolate branco É muito enjoativo E o chocolate preto É muito fraco Portanto Embora eu só consiga Comer dois ou três quadradinhos O melhor de todos É aquele que tem amêndoa Ou Sim Lá No meio Ai Esquece Esse é bom E bem Mata Eu estou aqui a ver E não tenho mais Nenhum Apenso Eu O vídeo acabou Eu não acabei de comer As panquecas Mas é isso Gente Foi um vídeo Aqui muito pequenino Para a gente se divertir Estar aqui um bocadinho No momento A conversar A partilhar ideias Espero que também Vocês tenham gostado Se tiverem sugestões De vídeos Vídeos que querem Eu e Bruna Traz estes vídeos Para o canal E eu Tento sempre Seguir as vossas ideias Se tiverem gostado De este vídeo Já sabem Ajudem o meu canal A crescer Deixem o vosso like Subscrevem o canal E é só isso Que eu peço Mais nada Bora inscrever Carrega no botão É tão fácil Mas tão fácil É só carregar Vá Então Até ao próximo vídeo E Beijinhos Tchau 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 Tchau